Música Meu nome é Eduardo Fesce Pompeu, tenho 24 anos, sou da 6ª turma de administração. Me formei na Exalc no final do ano de 2021. Atualmente trabalho com inovação na Raizem, uma empresa que vem redefinindo o futuro da energia, liderando a transição energética do Brasil para uma matriz mais renovável e mais sustentável. Música Tive a oportunidade de ingressar na Raizem como estagiário, ainda durante o meu quarto ano na Exalc, no Centro de Serviços Compartilhados. Essa aqui é uma área que presta serviços, propõe soluções para as mais diversas empresas ali do Grupo Cozã. Serviços relacionados a folha de pagamento, encargos, rescisão. E aí, já no começo do meu estágio, eu comecei a identificar algumas oportunidades de melhoria, trazendo um pouquinho da criticidade que a gente vem construindo na faculdade. Então, eu comecei a propor algumas soluções que otimizassem, trouxessem soluções para as nossas atividades diárias. Deu super certo, a gestão viu super valor. Então, eu recebi o convite para ser efetivado, já com o grande desafio de estruturar uma célula com esse escopo de inovação. E foi assim que nasceu a Célula de Melhorias e Controles. A gente está há um ano e meio com esse projeto, junto com pessoas incríveis ali, onde a gente identifica principalmente as oportunidades que a gente tem de otimizar nossos processos, trazer toda a questão de automatizações, novas ferramentas, novas tecnologias e novos métodos aplicando para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. A Exalc, ela teve um papel fundamental na minha vida, tanto no desenvolvimento técnico, quanto no desenvolvimento pessoal. Eu divido essa experiência em quatro grandes pilares, então, ensino, pesquisa, extensão e também a parte social. Quando a gente fala ali de ensino, a Exalc é uma universidade pública, a gente tem contato direto e muito próximo com os mais diversos professores, que são extremamente qualificados. Um grande diferencial é que a gente tem contato ali com o agro, que hoje é o setor que movimenta a nossa economia. Quando a gente fala de pesquisa, nós temos diversas iniciativas, fomentos, bolsas de estudo para que o aluno possa conhecer um pouco mais do mundo acadêmico e, além disso, ser incentivado financeiramente por isso. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de desenvolver, inclusive, dois artigos científicos na área de inovação no agronegócio. Quando a gente fala de extensão, a Exalc é riquíssima em grupos de extensão. Os grupos, eles têm as mais diversas áreas de atuação e eles auxiliam muito o aluno, o exalciano, nessa experiência pré-profissional. Durante a graduação, por exemplo, eu participei da DECA Agronegócio, um grupo que atua com consultoria, com projetos agros, junto com mais alguns amigos. Tive a oportunidade de fundar um grupo que chama Opticon, que lida com tecnologia da informação. E com mais outros amigos, a gente fundou também o Aceleris Alc, que foi um programa de inovação, onde trazia essa proposta de, a partir de ideias de alunos de graduação em pós, a gente transformar ali em oportunidades reais de negócio. E um dos pontos mais importantes, que é o quarto pilar, que é o pilar social, é o maior valor que a gente agrega enquanto pessoa profissional. Eu tive a oportunidade de morar, sou ex-morador da República, era 51, e posso dizer com convicção de que ter morado em República foi uma das decisões mais assertivas da minha vida. A gente cresce muito enquanto profissional, a gente aprende a lidar ali com pessoas, a conviver, se relacionar com pessoas com criações distintas, pessoas com formações diferentes, de locais diferentes. São amigos que você vai conviver ali diariamente, durante 4, 5, 6 anos talvez, compartilhando toda a sua rotina, momentos bons, momentos de festa, integração, churrascos, momentos sérios também de estudo, onde a gente se ajuda muito um ao outro ali, tendo interface com, às vezes, colegas de cursos diferentes, aprendendo muito, sendo realmente uma grande rede que a gente se conecta para aprender as mais diversas áreas do conhecimento, se auxiliando em provas e tudo mais. Enfim, são pessoas que a gente realmente leva para muito além do ambiente exalquiano, a gente leva para uma vida inteira além dos muros da escola. Se você está pensando em fazer administração, eu aconselho você a vir para o Exalc, aproveita cada uma dessas oportunidades, desses pilares que eu comentei, dos estudos até as festas, que eu tenho certeza que você vai ter bastante história boa para contar também.